Música Música Boa tarde senhoras e senhores, está começando o programa mais charmoso do automobilismo nacional. Comigo está o charme, a elegância, mas além disso a humildade. E ao meu lado tenho a honra de receber o comissário de esportivo e diretor de provas, aqui está Alexandre Vacari. Boa tarde. Boa tarde senhoras e senhores, como estamos? Melhor agora. É um grande prazer, você ficou sem palavras. Fiquei sem palavras. Isso é normal aqui. Então posso ir embora já? Pronto, é ok. Muito bem pessoal, esse foi o programa de hoje e até quarta que vem. Muito bem. E o nosso convidado, o Alexandre, vai falar bastante sobre a sua experiência de comissário de esportivo. É um diretor de provas, vai falar sobre o GP da Coreia, que será esse fim de semana, o que ele espera. Vai falar de Felipe Massa, de Barrichello. Vamos falar dos rumores de Barrichello na Sauber. Os rumores de que Felipe Massa pode ir para Lotus. A história da vaga, que existe mais barra não existe na McLaren. A chance de tufão que temos para o grande prêmio desse fim de semana. Vamos falar um pouco de automobilismo nacional, o stock car, o cartismo. Vamos falar bastante de coisas do coração. E claro, para você que está em casa, que é para isso que você veio aqui hoje, não é, seu lazaretto, vamos fazer o sorteio da camiseta do Rally Dakar. Você vai gostar bastante. Essa é a camiseta do Dakar Spirit, que será sorteada hoje no nosso programa. E aí está ela lateralizada para que você veja que mesmo quando você cai no chão, a camisa continua sendo de tecido natural. Olha só, que bela imagem. Eu agradeço a quem não deixou ela na horizontal. Obrigado, Letícia. Isso mesmo. E aí a camiseta, mais uma vez, que volta a aparecer a exaustão. Gostou? É, pode ser sua. Se você, se você, apenas se você, responder certa a pergunta que eu vou fazer aqui no meio do programa. O primeiro que responder certa pergunta vai ganhar a camiseta, que será enviada sem custos para a sua residência, onde quer que você more. Mas como você, meu público, é de um poder aquisitivo muito elevado, certamente vamos ter que pedir autorização para a sua própria embaixada, uma vez que você tem o seu próprio feudo, o seu próprio burgo. Mas, meu caro, você que está falando bastante desse começo de programa... Eu sou um cara muito falante. Eu estou vendo. Você é uma pessoa que tem muito a acrescentar, apesar de atropelar. Conte-me, uma pergunta que eu faço a quase todos os convidados que vêm aqui. Como começou o seu caminho no automobilismo? Da onde veio o seu interesse? É, o interesse começou aos 4 ou 5 anos de idade. Olha só. Quando meu avô, que era italiano, me colocou no colo e disse mais ou menos assim. Corre para a cozinha e traz uma cerveja? Não. Não. Não, não. Ele mesmo ia lá e buscava. Ele falou... Viene qui, quando nono perver dele la Ferrari. Ah, já começou com a russa. E aí virei de Fozzi. E você ainda é? E eu ainda sou. E de lá para cá, eu tentei correr, bateu na trave várias vezes, eu tentei seguir carreira de piloto, bateu na trave várias vezes. A última eu tinha 16 ou 17 anos. Aí eu já estava velho para carreira internacional, teria que seguir uma carreira nacional na época, estocar, não era o que é hoje. Brasileiro de marcas, não era o que é hoje, enfim. Nada era o que é hoje. Eu tentava muito na época da Fiat, da Copa Fiat, que tinha Uno e Pagno, Uno no Turbo e Pagno. Exatamente. E também não deu. Aí foi nessa época que eu resolvi desistir. E um ano e pouco depois, eu conheci um amigo meu, Paulo César, PC. E... Não. Não. Ainda bem, não. Se fosse esse, você não teria tido problemas iniciais, porque você teria dinheiro a rodo. Também não teria problema com o Vacari, que teve aquele devido de dinheiro. Ah, é verdade. É, que não é parente. Claro que não. Não sei se feliz ou infelizmente, mas não é parente. Enfim, eu conheci o PC. Eu levei o carro para alinhar uma vez, numa loja, numa oficina. Eu sempre fui um cara entrão. E eu ouvi ele conversando, falando sobre Barrequela, etc, etc. Eu entrei na conversa. Eu falei, pô, passa na Federação de Automobilismo de São Paulo, na Luiz Góes 718. Enfim, foi passando tudo, conversa com tal pessoa. E eu comecei em agosto de 90, setembro de 91. Eu fui lá em agosto, a primeira prova que eu fiz foi em setembro de 91, como sinalizador pela antiga Interlago de Sinalização e Rádio Comunicação, que hoje é Interlago de Sinalização e Resgate. E de lá para cá, fiz sinalização, trabalhei um tempinho, fiz algumas provas com resgate. Menon? Não, já era o pessoal do Ernesto. O Menon eu nunca fiz. Entendi. Conheço várias pessoas daquela época, conheço várias histórias, presenciei várias histórias, várias coisas. Sabe que o Menon tem o bico da McLaren e do Andretti? Tinha, né? Já faleceu. Ele tinha o bico da McLaren acidentado do Andretti, de 93, no escritório dele, na casa dele. Eu o vi. E tinha a roda amassada do Berger, que foi no mesmo acidente. Onde será que foram parar essas peças? O filho dele ainda ficou um tempo, com várias coisas. Agora até me fugiu o nome dele, Marcelo, agora não lembro. Mas roqueiro, foi morar na Argentina, mandou uma banda de rock, foi para a Argentina. Ele ficou com resgate um tempo. O Ernesto, que é o diretor de prova, só de junto, ele acabou absorvendo. E eu não sei o que aconteceu com ele. A gente acabou perdendo contato e eu não soube mais nada do que aconteceu com ele. Entendi. Mas então, voltando à sua questão, então você começou a trabalhar com resgate também e depois... É, resgate. Fiz algumas provas como resgate, inclusive no Mundial de Endurance, no WEC, WEC, ou World Endurance Championship do ano passado, eu fiz resgate também. Fui diretor de prova, de algumas provas no Campeonato Paulista, mas de rali de regularidade, coisas mais simples, até mais tranquilas. Certo. Sou adjunto do Ernesto, em algumas provas aqui no Campeonato Paulista de Automobilismo. Já fui adjunto do Sérgio Berti, em provas da Porsche. Já fui adjunto do Stocar, do Brasileiro. Já fui adjunto no WTCC, que é o Mundial de Turismo. Outros que mais que eu já fiz, já fiz tanta coisa. WTCC que foi trazido pelo... Toninho de Souza para o Brasil. Pelo Toninho de Souza e também pelo Pedro Rodrigo, que é dono apenas da nossa grande parceira, Rádio High Speed Brasil, que transmite todos os dias que tem programa, obviamente os dias que não tem programa, eles não transmitem o programa, mas eles transmitem sempre o nosso programa. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Pedro Rodrigo, que é o dono da Rádio High Speed Brasil e membro também do Conselho Diretivo, vamos dizer assim, da Escola de Pilotagem Interlagos, pela qual sagrei-me, piloto profissional, o que me permite julgar Sebastião Vettel com o dedo apontado para o seu do olho. Mais ou menos, afinal de contas, eu também... Eu tirei aula, não foi? Sim, pois é. Então... E você, como meu mestre, você é o responsável pelo meu desempenho em pista. Então, se um dia eu sofrer qualquer tipo de acidente... Dá para ele dar esse pedaço do programa? Dá para dar uma... Ah, que pena. Então... Não vai dar... Não vai ter jeito. Enfim, a culpa é minha. A culpa é minha. O mérito é seu. A culpa é minha. Eu que baixei o tempo de Interlagos em 15 segundos mentalmente. Ah, mentalmente. Ninguém falou que tem que ser no campo físico. Mas, enfim. Então, você é diretor adjunto, instrutor de pilotagem... De pilotagem... Da... Interlagos. Da Interlagos, da escola de pilotagem Interlagos. Que eu recomendo. E... Putz, eu não sei. Tão tantas atividades. Fórmula 1 eu já fiz nove. Fez como? Que área? Que área? Sempre sinalização. A última que eu fiz foi em 2007 ou 2006. Que eu fiz a parte de logística. Se ele é apoio do pessoal de pista, pessoal de boxe, etc. A única vez que o ITC veio ao Brasil, que é o DTM... Eu estava lá. Marcos Wilson quase ganhou com a Alfa Velha. Exatamente. Com a Alfa do ano anterior. Eu tenho essa prova gravada em VHS ainda. Eu não tive... Eu não passei para DVD. No Super 8. Eu entrei com o Menon do Resgate. Saudosa memória. Lembra do Menon que eu acabei de falar? Sim, Menon. Eu conversei com ele. Eu convenci a emprego de gaiato. No meio da... Fique no oeste do Sena. Essa prova eu fui... Eu estava na... A Alfa Velha, você não teve chuva, secou. Essa prova... O Edson recém-acidentado, dando tchauzinho no carro, conversei com o Cristian dirigindo. Lembra? Verdade. Ainda assim consegui se mexer direito com todas as placas, pinos, etc. Essa prova eu estava na Curva do Lago. Eu fiz resgate a pé nessa prova. Entendi. E que não trabalhei, graças a Deus. E em 96 você trabalhou na Fórmula 1? Em 96, sim. Em que setor você estava assistindo? Nossa. Eu estava no Lago também, no mesmo ano do ITC. 96? Eu não vou lembrar. Eu estava no Autódromo. Puxa. Autódromo de Interlagos, inclusive. Que coincidência. No mesmo local onde havia corrido, você estava lá participando da corrida que você disse que havia participado. Exatamente. Olha, que bacana. É um mundo pequeno. É um mundo da maravilha. Mas conte-me para... Conte-me não. Conte a todos que estão em casa. O que faz o diretor adjunto? Basicamente, nada. Não, estou brincando. É, muito bem. Você perdeu o seu emprego, diga adeus aí. Até logo. É. O diretor... Vamos começar. Vamos falar sobre a hierarquia, então. Muito bem. Primeiro tem eu. Aí Deus... Ah, sim. Obama... Deus, semideuses, arcanjos, anjos. Isso. O diretor de prova, ao contrário do que todo mundo pensa, não é autoridade máxima dentro de uma prova. Sim, a gente já falou de mim antes. São os comissários esportivos. Então, os comissários esportivos são os responsáveis pelo andamento da prova. Esdrúxulamente falando, é um exemplo que eu costumo usar de qualquer forma, é o juiz de futebol. É ele que vê se aquela jogada no futebol ou se aquela manobra no automobilismo, se ela foi legal ou não, se infringiu alguma regra, um toque, qual foi o culpado, etc. Então, é quem aplica o cartão amarelo, o cartão vermelho, se for o caso, quem aplica a legislação. Certo. Abaixo deles, abaixo dos comissários esportivos, aí digamos que abre uma piramidezinha, aí tem diretor de prova, tem comissários técnicos, abaixo dos comissários técnicos tem vistoria, abaixo do diretor de prova tem segurança, tem a sinalização, tem o próprio resgate, enfim, a parte do diretor de prova é cuidar basicamente da segurança e do andamento do evento. Certo. O andamento da prova é mais visto, não a parte de segurança, mas o andamento da prova, o julgamento da prova cabe aos comissários esportivos, o julgamento de algum problema técnico que venha até em algum carro cabe aos comissários técnicos, a parte de segurança cabe à vistoria técnica e o diretor de prova é responsável pelo andamento do horário da prova, da segurança da prova, é ele que aplica a bandeira vermelha, é ele que decide sobre um safety car, etc. E o diretor que manda ele analisar ou é automático? Por exemplo, houve uma batida entre o carro 12 e o número 13. Sim, sim. É automático que você vai julgar ou o diretor manda para lá, analisa e tal, o acidente? É. O diretor de prova, ele chega para os comissários esportivos e fala, olha, através da sinalização, através de relatos, relatórias da sinalização, ele fala para os comissários, está aqui, o fato é esse, etc. Vamos julgar o que aconteceu. O próprio diretor de prova, o próprio comissário esportivo, desculpa, algumas vezes ele pega alguma coisa, ele vê algum toque que foi num lugar mais escondido, que tem algum problema de visão na pista e ele mesmo já chega para o diretor de prova, olha, ouvi tal coisa, fala para o pessoal de sinalização, confirma e aí começa a pegar relato do pessoal de pista, às vezes até do próprio pessoal do resgate. O diretor de prova, na verdade, o comissário esportivo, a função dele não é punir. É zelar. Não. Foi o que eu pensei. A gente sempre começa a ir... Na hora de jogar essa casca de banana e você não caiu, você está muito bem. A gente sempre começa a ir atrás de informações para não punir, é o contrário. Nós procuramos no cercar de... Como o judiciário brasileiro, o importante é não punir, é isso? Não, o importante é fazer um negócio bem feito, mas é assim. Ah, então não é igual o judiciário brasileiro. Nós vamos atrás de informações para ter certeza do que aconteceu. Então nós vamos até o último caso, atrás de fatos que não levem a punição. É o contrário do que todo mundo acha. Todo mundo acha que nós vamos atrás de fato para poder punir. Na verdade, nós vamos averiguar os fatos para ver se realmente aquela punição é cabível ou não. Para ver se é justo ou não. Acontece de ter erros. Não vou dizer que não, porque nada é perfeito, acontece de ter erros. No mesmo jeito que em futebol, vôlei, basquete, enfim, qualquer esporte acontecem erros, automobilismo também. E da mesma forma que nos outros esportes, quando o juiz, vamos dizer assim, erra, quem paga é o competidor, é o atleta. No automobilismo, quando erra, quem paga é o atleta. Não tem jeito. Muito bem. Quer dizer, muito ruim, na verdade, o aguentado para o atleta. Mas, enfim, isso é parte do jogo. O diretor adjunto, bom, o diretor de prova é responsável pelos horários, pelo andamento da prova, pela segurança da prova. O diretor adjunto auxilia o diretor de prova a cumprir o horário, a verificar regulamento, até quando o diretor de prova tem que se ausentar por algum momento. O diretor adjunto, ele assume a direção de prova. Se o diretor de prova acaba indo para um briefing ou tem que resolver alguma outra parte, até burocrática, o diretor adjunto, ele assume momentaneamente o comando da prova e aí passa a ser dele a responsabilidade por bandeiras, por segurança, por cumprir horários, etc. Entendi. Muito interessante. Você que está em casa, você não sabia disso, sabia? Então, mande a sua pergunta aqui no nosso chat para que o Alexandre responda e vamos falar de assuntos polêmicos hoje sobre direção de prova. Vamos falar, por exemplo, as avaliações da última corrida de Singapura da Fórmula 1. Marco Weber foi punido por desobedecer uma ordem do fiscal de pista e entrar no carro do Alonso e aquela coisa. Ele disse que não teve lado nenhuma, senão ele teria ouvido, mas ninguém falou não vá. Como você imagina uma solução para essa questão? Agiu certo o Derek Warwick em dar punição ou não? Me colocando no lugar de um comissário agora. Sim. No regulamento da categoria da Fórmula 1, diz que não pode se dar carona. E acho que já é a segunda ou a terceira vez que o Weber faz isso. A primeira, se eu não me engano, ele teve uma... É, é a terceira vez que ele faz uma irregularidade. Não necessariamente de pegar carona. Há anos atrás, na época de Ayrton Senna, na época de Prost, enfim, há anos atrás, há 15 anos atrás, não existia isso no regulamento. A proibição. Então... Também foi criada a proibição de bandeira, do país, aquela coisa. Em geral, essas coisas são visando a segurança. Algumas são visando o marketing, mas em geral são visando a segurança. Quem viu a cena do Weber parando o carro do Alonso, que era o Alonso, não lembro quem estava ao lado dele naquele momento, acho que era uma Tororosso. Mesmo sendo pós-prova, eles estavam vindo lado a lado ainda, o Alonso pela esquerda e a Tororosso por fora, ali pela direita. Eles, os dois chegaram a parar, eles quase se bateram. O Alonso... Depois veio as Mercedes, portanto, e vieram que desviar. Exatamente. Essa atitude quase, essa atitude do Weber quase causou um acidente pós-prova, que é algo absurdamente inusitado. Desviar inteligência por dois fatores, se a gente for pensar. Primeiro, parar numa curva. Sim. Já não é exatamente sagaz, não é? Da parte do Alonso. Verdade. Uma curva cega, porque como é pista de rua, é um muro que antecede, não tem um gramadão. Olha, tem o carro parado na curva. Não. Você só vê quando você já está lá. Segundo, tinha uma área de escape grande? Vai até lá, que se for o caso. Mas... Analise a seguinte situação. De novo, me colocando na posição de comissário. Analise a seguinte situação. Minta, agora eu vou me pôr um pouquinho na posição do Alonso. Você vê um piloto... Pedido. Sai correndo... Levantando os braços. É algo que não acontece há muitos anos. E... Enfim, ele parou porque, não sei, incêndio, pelo amor de Deus, me socorre, me ajuda. Não sei o que passou na cabeça do Alonso nesse momento. Na minha, seria que tinha algo errado. Teria parado? Talvez. Até provável. Porque é algo que realmente é fora do padrão. Então, provavelmente, eu teria parado. E também o Alonso não teria como ir para fora naquela situação por causa do outro carro. Que eu acredito, se não me falha a memória, era Tororosso, que não me deixou ir para a área de escape. Então, tem muita coisa a analisar. O Alonso foi punido em dinheiro também. Sim, na verdade é o seguinte. A punição para os dois foi igual. A questão é que, como o Alonso era a primeira infração dele ao ano, ele não teve a punição automática que o Heber teve de perder 10 posições no próximo GP. O Heber foi punido com uma reprimenda e a terceira reprimenda é automático de perder 10 posições. Não é que ele foi punido pela carona. Se ele tivesse dado um toquinho a alguém e tivesse levado uma reprimenda por isso, deu um totó na pista, a punição seria a mesma. Se ele tivesse passado com velocidade excessiva durante o treino e não fosse multa pecuniária, fosse só uma reprimenda mais uma vez, as 10 posições seriam iguais. A questão é a seguinte. A cada 3 reprimendas do mesmo tipo... Tem as 10 posições do grid. 10 posições do grid. E como é a primeira do Alonso, então, obviamente, ele não foi punido por isso no ano. E só ficou mais pobre. Só ficou menos rico, eu diria. Menos rico. Não, no caso dele, pelo valor, acho que ele vai tomar uma cerveja menos. Tomar uma cerveja menos final de semana passada. Olha, você me diga qual é a cerveja que custa 30 mil dólares que eu não vou comprá-la. Até porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Então, realmente, eu não vou comprá-la. Muita gente entrando aqui. Temos o Renato, temos a Wagner Hundertmark. Olha só, hein? A colônia alemã. Quem mais? Flávio Matos, Flávio Carvalho, Samuel Rodrigues, Danilo Silva, Samuel Rodrigues, já falei. Ana Maria Atriz, Santa Cruz, quem mais, quem mais? E aqui mais bastante gente entrando. Que bom. E bastante perguntas do Renato. Renato, quanto tempo o juiz de prova tem para uma decisão sobre punição? Existe um tempo limite? Pergunta excelente do Renato, que é uma pessoa fantástica e que eu atesto que merece os cumprimentos pela sua linha ética. Renato Loeb, que, por sua vez, é primo do Sebastião Loeb. É verdade, ele é primo do Sebastião Loeb. Um primo distante que, para variar, o Loeb não reconhece porque ele tem o nariz empinado e o Loeb, o Renato, não. É um cara pé no chão. E você cumprimentou ele aqui porque ele trabalha no artigo. O Renato Loeb? Sim, o Renato, não o Sebastião. É aquele diretor de programação? Ah, tá. Então, o pessoal que aparece aí... São todos falsos. Tudo isso daqui é falso. O sorteio vai ser para alguém aqui de dentro. Só que os meus amigos não entram aí ainda também. Enfim. Mas o Renato não está participando do concurso. Eu quero até salientar isso antes que você responda. Nem eu estou. Você também não. Nem eu. Olha só. Ninguém que trabalha no conglomerado Altivista está participando do sorteio. Viu? Então, você que está assistindo o programa ao vivo aqui no chat, mandando perguntas, é para você o prêmio. É você que vai concorrer quando eu responder certa a pergunta que será feita mais adiante. Tá? Então, fique descansado. Não tem maracutaia. E depois o ganhador, eu vou querer até que mande uma fotinho para a gente exibir, mostrando que ele realmente levou o prêmio para vocês verem que a coisa é séria. Voltando. Existe um tempo limite para uma decisão sobre punição? Sim. Tempo limite tem. É bem amplo. Chega a 48 horas. Arre. Porque... Arre. É. É o seguinte. A prova, ela acontece no final de semana. Isso em qualquer lugar do mundo, até onde eu sei, em todo lugar do mundo é assim. A prova acontece no final de semana. No final de semana, por exemplo, as federações e confederações não abrem. Porque é um escritório, enfim. É uma... Tem um horário comercial a cumprir. Então, as provas, como acontecem em geral, sábado e domingo, ou sábado ou domingo, a gente tem até a terça-feira seguinte para fazer o que nós chamamos de fechamento da pasta da prova. A prova, ela é composta de documentos. Nós fazemos um calhamaço de documentos ao término da prova. Não é só simplesmente chegar para o piloto e falar, você foi punido. É falar para o piloto que ele foi punido. Existe um relatório. A maioria das vezes é coletada uma assinatura do piloto dizendo que ele tem a ciência dessa punição. E na terça-feira seguinte, 48 horas... E ciência não é anuência. Ciência é tipo, você sabe que está sendo punido. Sim. Não é você que concorda com a punição, que isso ele pode fazer um recurso depois. Nesse próprio relatório, ele já pode manifestar a intenção de recurso. E aí ele tem as mesmas 48 horas para entrar com recurso. Em geral, nós... Eu não lembro de nenhum caso que nós tenhamos deixado para decidir na terça-feira. Mas em geral, ela sai o mais rápido possível. É que às vezes não é possível durante a prova. É aquela mensagem que aparece, toque entre Vettel e, sei lá, quem sob análise dos comissários. Esse é um recurso que nós temos. Nós podemos excluir o piloto da prova ou desclassificar o piloto pós-prova. Lembrando também que as provas nacionais na qual você trabalha, não tem todos os recursos audiovisuais de uma Fórmula 1, que tem literalmente centenas de câmeras espalhadas pelos próprios carros e pela pista. Então, você lá consegue achar qualquer coisa. Então, não é essa facilidade toda que a gente está imaginando, pelo menos nas provas nacionais, ainda que sejam televisionadas. As provas nacionais, digamos, nacionais CBA, confederação, elas acabam tendo mais recurso do que as provas regionais. Exatamente por ter televisão, usa-se um equipamento de gravação de DVD, então dá para voltar e assistir. Os recursos existem. No Campeonato Paulista, a gente, na verdade, na maioria dos regionais, vou falar a maioria porque não posso dizer que é 100%, mas a grande maioria dos regionais, não conta com esse recurso. Então, a gente tem o nosso olho, a experiência... De cartim, baleia... E Deus para ajudar a gente um pouquinho a não errar, mas no Campeonato Paulista agora, já passou a ser obrigatório, inclusive, o uso de câmera, aquela... GoPro, porque ao termino da prova, no caso de dúvidas, nós podemos coletar as imagens e terminar a análise. Ah, que interessante. Esse é um recurso que, por exemplo, no futebol, não tem. O juiz tem que decidir na hora. E aí, quando ele erra, ele ainda é pichado. Não estou defendendo o juiz de futebol. Você está atacando, então? Polêmica! Está atacando! Eu não estou atacando. O senhor está mostrando que eles têm menos recursos. Não, erro acontece. O juiz de futebol, ele conta com menos recursos do que nós, porque nós somos de um colegiado. Comissários esportivos são mínimo três e até cinco. E sempre número ímpar por motivo óbvio, para não ter empate. E para nós acaba sendo mais fácil, porque são três olhos ao invés de um. Então, nós ficamos na torre de cronometragem, o juiz tem que correr o campo junto. Então, é algo, para ele, eu considero até um pouco mais complicado do que para nós. Mas erros não tem jeito. Seres humanos, erros acontecem. Isso não tem muito o que fazer. Quanto mais recursos tiver, menos erro tem. Mas erro acontece da mesma forma. Estão suscetíveis a aconteceria. O Wagner Hundertmark, ele falou que o Heber podia ter pegado o carona com uma carne ou com uma marúcia, já que a quantidade era tão baixa que não precisaria nem ter parado para pegar a carne. Que barbaridade. Danilo Silva está dizendo que não é uma pessoa falsa. Não, ele é verdadeiro e estará concorrendo ao prêmio da camiseta. E o Renato Loeb está dizendo que não precisa de camiseta, porque o meu primo mecânico já me arruma. Maldito seja, Renato. Maldito seja. E agora, Wagner Hundertmark, você está falando alguma coisa em alemão com muitas, muitas, muitas consoantes de poucas vogais. Deve ser em alemão mesmo. Deutsch, exatamente, e tudo aquilo que está escrito aqui, que eu não vou falar, eu falo alemão fluente, claro. Só não vou aqui praticar, porque seria bullying com quem não fala alemão. Mas eu entendi o que você disse, Wagner. Este é o Wagner, grande Wagner, vaguinho, vagão, vagão de trem. Mas vamos lá, para falar bobagem. Mais uma pergunta, muito bem. Você já falou um pouco sobre o organograma, digamos assim, de como funciona a avaliação dos comissários, o que o diretor adjunto faz. Conte-me agora, o diretor adjunto, como você, que tem uma certa experiência já de anos de pista, já deve ter presenciado casos interessantes. Seja de casos interessantes porque eram extremamente complexos e interessantes mesmo, tipo, nossa, teve uma vez que a gente só descobriu tal coisa porque teve um detalhe que estava mal amarrado e a gente pegou. E também histórias engraçadas. Você se lembra de algumas dessas daí? Se você quiser suprimir o nome dos pilotos envolvidos, para o bem-estar da decisão, eu entenderia. Engraçadas? Bom, depende do ponto de vista. Aquela vez que eu li Toledo correu de carro. Essa seria uma história engraçada. Aquela vez que você correu de carro também foi muito engraçada. Foi irrisível, eu diria. Foi irrisível. É, mas eu passei. Eu consegui o índice e hoje sou um piloto graduado B. Também um índice e dois tríneos. Só não tenho dinheiro para tirar carteirinho, mas está lá em algum lugar. É, quanto que é para tirar carteirinho? Total, total, entre periquito e papagaio, é uns mil e quatrocentos, mil e quinhentos. Mais ou menos por aí. Agora você entende por que eu não tirei ainda. Exatamente. Eu tenho direito A. É igual quem passa no A.B. Quem passa no A.B. tem direito a tirar a O.A.B. Mas não precisa tirar. Mas também não pode exercer se não tirar. É a mesma coisa do carteirinho. Exatamente. Fica guardado em casa. Para ficar guardado em casa também, gastar mil e tantos reais. Talvez para ter uma lembrança na vida, pode ser. Mas se eu tivesse o dinheiro que eu gostaria de ter, e que terei um dia, amém, Jesus. Saí que Jesus tem poder. Mas o que eu... Eu já digo, eu estou atrás do meu segundo milhão. Porque eu falei que até os 35 eu conseguiria o meu primeiro milhão. Ele não veio, então estou atrás do segundo milhão. O segundo milhão, o que é mais fácil. O primeiro milhão é muito difícil. É, exatamente. É igual aquela coisa também. Eu queria ser pobre um dia, porque todo dia dá um saco. Mas eu não sou pobre, eu sou muito rico. Rico porque eu tenho vocês na minha audiência. Porque eu tenho a Letícia sempre andando em sala. É isso aí, meus amigos. Vocês que estão em casa, vocês não estão vendo. Mas a Letícia, nossa musa, que semana passada estava aqui, ela não está hoje, não adianta. Essa que está trocando as câmeras, exatamente. Ela está completamente nua. Ela está ensaboada, nua, se sensualizando ao lado do switcher, porque ela me deseja. Só que ela tem namorado, mas ela fica me provocando e um dia, água mole, pedra dura, tanto bate até que a gente muda de assunto. Mas conte-me, casos engraçados, casos curiosos. Olha, agora ela jogou um parafuso na gente. Casos curiosos. Eu já vi diretor de prova apanhando. Olha só, hein? De pai de piloto. Pai de piloto é tipo pai de místia. Às vezes ele leva mais a sério do que o próprio piloto que estava envolvido. Exatamente. Principalmente no kart, a interação entre os comissários e a direção de prova, de forma geral, com os pilotos é muito mais direta. Porque os comissários não ficam, igual era o automobilismo, preso numa salinha, vamos dizer assim. Os comissários ficam espalhados em diversos pontos do kartódromo e o diretor de prova, ele também fica torre, pista, gride de largada, várias... Até porque a torre normalmente é uma estrada de madeira mais alta. Não é uma torre isolada, tem que andar, subir. Não dá tempo de estrear a cabeça até chegar no diretor. É, alguns kartódromos são assim. Aliás, nenhuma torre de cronometragem do Brasil, agora que o Rio de Janeiro não tem mais. A única que tinha elevador era a torre do Rio de Janeiro. E vejam que deu. Agora não tem mais a torre, exatamente para os pilotos, quando estão estressados, babando ainda, quando eles chegam lá eles já estão mais calmos, porque subir aqueles quatro andares de mais sei lá quantos metros de altura, é difícil. Eu faço. É cansativo. Para vocês que não estão em forma como eu, devem ser. É, não, essa questão não se aplica porque o outro dia um patrocinador... Quantos? De uma categoria, ele é frequentador de academia, dava para ouvir pelo porte físico. Um marombadão. Chegou lá em cima e falou, nossa, eu não estou aguentando. Falei, bom, se ele com 20 e tantos anos não está aguentando, eu beirando os 40, chego do mesmo jeito que ele, então não estou tão mal assim, né? Mas casos... Apanhou então? Então, eu já vi diretor de prova apanhando. Levou capacetada. Eu já vi diretor de prova até arriscar, digamos assim, a participação em outro campeonato, porque ele discutiu com um piloto, o piloto estava errado no caso, ele discutiu com um piloto, esse piloto era organizador de uma categoria de campeonato brasileiro, e ele discutiu com um piloto falando que não, que não poderia, que estava errado, que não ia acatar a reclamação, os comissários esportivos tinham concordado com ele em não acatar a reclamação, que não ia ser acatado, etc, etc. O próprio instrutor, desculpa, o próprio diretor de prova, ele deu uma de instrutor de aula de pilotagem, de escola de pilotagem, e explicou para ele... Por que que não podia? Por que que não poderia, e ele foi... O piloto saiu de lá indignado, e acabou ainda sendo contratado para fazer a direção de prova dessa outra categoria. Quer dizer que o cara, no final dos contos, ele falou, pô, o cara estava certo. Ele pôs a mão na consciência e viu que realmente... E no final funcionou a favor dele, porque ele falou, pô, eu quero esse cara, porque esse cara aqui podia ter feito média comigo, e não, ele fez o que era certo. É, acabou indo mais pela consciência, os dois lados, e não pela política, vamos dizer assim, dos dois lados. Outros fatos engraçados que a gente acompanhou, cachorro solto na pista no meio da prova. É, isso já teve até na Fórmula 1. Pato selvagem, solto no meio de interlagos. Pato selvagem. No meio de interlagos, acabou em atropelamento, os patos. Pobre do pato. Era uma família, era... Bataram a família dos patinhos. Uma mamãe, uma mamãe, patinho e quatro patinhos. Morreram todos? Não, a mamãe e um patinho saíram. Tadinhos. Mas... Mas onde é que eles estavam cruzando? No Laranjinha, na curva do Laranjinha. Sim, mas longe do pato até. Longe do lago. Longe do lago. E era uma corrida de Fórmula 200 na época, que eram aqueles caras carenados com motor de DT 200. Que a volta era 7 minutos. Nada. A volta daqueles cartezinhos era inferior. Era 2 minutos. Acho que o recorde foi uns 59,8 do Tuba. Ele que fez essa volta, se eu não me engano. Mas enfim. E não tinha como desviar. Se o piloto desviasse, ele ia acabar batendo, sofrendo um acidente. E aqueles caras, a curva do Laranjinha já é uma curva cega. Então já é difícil ver a saída de curva. Eles estavam bem na saída de curva. De um kart, que é mais baixo, você está literalmente sentado no asfalto, vamos dizer assim. Você tem isso aqui de altura com relação ao asfalto. Mas a carenagem cobrindo a parte da frente, ele com certeza não viu. E se visse também, não ia ter muito o que fazer. Tadinho dos patos. Pagaram o pato. Ah, pagaram o pato. Entende? Já acabou atropelando esses patos. Acabou, já teve caso de atropelamento de pato selvagem no meio do autódromo. Quer dizer, no meio da cidade de São Paulo. É algo completamente inusitado também. Bom, diga o Cristiano da Mata, né? Que atropelou um veado e ficou fora de... Fora de combate por muito tempo. Pois é. Isso foi. Na Fórmula Indy. Não lembro, não lembro em qual pista. Mas foi no teste da Fórmula Indy pela Toyota. Sim, que loucura, né? Foi. Que mais inusitado. É tão difícil ter algum... Bom, digamos assim, as pessoas ficam pensando qual é a tensão que tem durante uma prova. Realmente, durante uma prova tem uma tensão enorme. O jogo de baralho nem flui muito. Não, mas no intervalo, eu não digo que tem um jogo de baralho, mas... É como em qualquer lugar. Você tem uma parada no meio do dia, uma parada de... No meio do trabalho. No intervalo, né? Acaba sendo algo descontraído. Então, tem piada, fala-se... Não vou dizer que fala-se mal. Quando fala-se mal, fala... Um fala mal do outro como crítica, como a crítica construtiva, algum erro que aconteceu durante a prova. A gente comenta sobre... Sobre alguma coisa que aconteceu em prova passada, até para usar como parâmetro para aquela prova. Coisas inusitadas também, que eu já vi. Quando a prova é televisionada, antes do televisionamento, antes dela ser transmitida ao vivo ou seja na gravação, os câmeras precisam foco, eles precisam achar o foco, eles precisam rodar a pista, vamos dizer assim, para ver o pedaço que eles estão cobrindo a terra, etc. E algumas vezes eles deixam lá no ar a imagem de uma menina. Em geral, é uma menina. E os monitores, quando é televisionado, a gente tem os monitores para poder acompanhar e fica lá por... Já chegou a ter caso de meia hora, ele fica quase perseguindo, né? Uma menina que estava na arquibancada, tudo num dia de treino, numa sexta-feira. Perseguindo de maneira de dizer, óbvio que não foi isso, mas... Perseguindo com câmera. É, perseguindo com a câmera. Então, é mais nesse sentido que acontecem coisas inusitadas. Mas algo... E aí flagrou a menina fazendo alguma coisa que não deveria ir para o ar? Não. Tipo, naquela meia hora ela assumiu, opa, lá está ela, mas ela está diferente. Não. Ela está mais natural. Não. Já fizeram, já flagraram torcedora fazendo isso que eu dei a entender que ela estaria fazendo em estádio de futebol. Tipo, com o namorado. Ele simplesmente sentou no colo e lá se divertiu. Namorou. Vocês me entendem. Namorou, namorou. Isso, fez carinho. Não. Sem as mãos. No automobilismo em geral, os homens gostam de mulheres e de carros e de cerveja. É verdade. No automobilismo eles têm carro e cerveja. As mulheres acabam ficando para o segundo plano. Incrível. Isso é fato. Interessante. Agora mais uma perguntinha para você. Agora, bom, são 3 horas e 41 minutos. Daqui a pouco vamos fazer o sorteio. Aliás, vamos fazer agora o sorteio. A pergunta para o prêmio. Mostrem o prêmio mais uma vez. Mostrem o prêmio. Mostrem o prêmio. Aquela fotinho. Aí está. Dakarospirit.com.br. Você pode comprar essa camiseta e tantos outros produtos. Tem chinelo, tem mochila, tem camisapolo, tem camiseta simples. Essa que você está vendo do Dakar Spirit é a que vai ser sorteada. Mas entre no dakarospirit.com.br que você pode comprar toda a gama de produtos. Mas antes eu vou fazer a pergunta. E o primeiro que acertar essa pergunta vai ganhar a camiseta. O primeiro que responder aqui no chat. Então só vale para quem está no chat. Olha que óbvio. Estão entrando no chat no celular agora então. Muito bem. Mas você não vale. Você não vale porque você é convidado. Você vai ganhar o kit do nosso patrocinador. Você está vendo algum patrocínio? Não. É o seu kit. Você já calcula qual é então. Muito obrigado. Falei que você ia se arrepender de vir aqui hoje. É bom ser prestigiado assim. A pergunta é. Pergunta valendo essa camiseta. E o primeiro que responder vai levar. Depois do comercial. Não. Vamos do João Kleber. Não. A pergunta é. Você quer que seja uma pergunta de Fórmula 1, Fórmula Indy ou de Stock Car? Eu quero que seja uma pergunta de Rally. Não tem? De Rally? Tem. Então vamos ver. O Dakar. Muito bem. Quem foi o primeiro vencedor do Rally Paris Dakar? Corre para o Google. O primeiro vencedor do Rally Paris Dakar. Entre, descubra e escreva aqui. É do Paris Dakar, não do Rally Dakar. Correto? Tanto faz. Começou como Paris Dakar e hoje é Rally Dakar. Mas se a gente for colocar originalmente, começou como Paris Dakar. Então vale o original lá de 1900 e Guaraná com Rolho. Exatamente. Então você vai lá e procure. E eu vou aqui colocar primeiro vencedor Rally Paris Dakar. Vamos ver se vocês acertam. Vamos ver se alguém já escreveu aqui a resposta certa. São Google. Vamos escrevendo. Vamos continuar com a nossa entrevista enquanto isso. Apelem para o São Google. São Google, exatamente. O que o entrevistado, aqui no caso você, pensa sobre os custos do automobilismo nacional hoje? Aumentaram muito hoje para correr. O piloto tem que ter mais dinheiro do que antigamente? Ou sempre foi uma categoria de elite? Não digo de elite. Sempre foi um esporte caro. Mas como todo esporte de alto desempenho, que o automobilismo é um esporte de alto desempenho, ele exige investimento. Certo. Não adianta. Um Usain Bolt, ele não chega no padrão que chega sem ter investimento. Investimento em equipamento. No caso dele, o equipamento dele é tênis, é bermuda, é camiseta, só isso? Não. Não é. Ele tem todo um equipamento de treinamento para ele. Ele tem uma academia específica, uma preparação específica. Que também exige um investimento alto. No automobilismo, isso é um tanto mais caro até, podemos dizer, porque tem o custo de um carro. E o carro já é por si só um carro. Caro. Um carro de Fórmula 1, é estupidamente caro. Eu mesmo não tenho. Não. O Mesquita tem. O Mesquita tem uma sala de casa, exatamente. Eu estava com o Mesquita. Eu, quando eu não estive na casa dele, eu vi. Você já esteve na casa dele? Não, eu falei, eu quando eu não estive na casa dele. Ah, quando eu não esteve na casa dele. É porque eu ia falar que ele teve um desprazer enorme em ter o lá. Mas, enfim. Você é muito querido. Eu sou muito querido. Você vai voltar aqui, sim, viu? Vou. Vai. Eu agradeço. Já tem dois. É porque eu quero esse kit de novo, um kit de patrocinador. Gostou? É muito vistoso. Maravilhoso. Salta aos olhos. Salta aos olhos, exatamente. É a chave daquele carro. Aquele carro é o brinde, então? Aquele carro não é o brinde, mas ele pode te levar ao brinde que é a ponte do Rio Pinheiros, onde você vai mergulhar para o sucesso. Pontos Paiada? Estaiada? Estaiada. Maravilha. Ou pode ser da Água Estaiada também, que não deixa de ser na frente, não é? Exatamente. É uma continuação da outra. Agora se mudou de nome, mas continua sendo. Água Estaiada, então. É, porque agora é Roberto Marinho. Ponte Estaiada. Ponte Estaiada. Exatamente. Ou Avenida da Água Estaiada. Pode ser. Das Águas Estaiadas. Enfim, aí é um esporte caro, como todo esporte de alto desempenho. O problema é, se você faz uma temporada regular sem quebras, você tem um custo mais baixo. Se durante a sua temporada você bate ou quebra muito, obviamente o custo sobe, porque você tem a manutenção em cima disso. Por exemplo, o Campeonato Paulista de Automobilismo, vamos falar da categoria Marcas e Pilotos, Campeonato Paulista de Marcas e Pilotos, ou Campeonato Paulista de Marcas, seja o que ela for. Tem a Copa Classique, tem a Copa Classique. Então, você consegue fazer uma etapa, se o veículo forceu, o carro forceu, o câmbio, o motor, tudo forceu, e você contratar um mecânico, você gasta algo em torno de 4 mil reais, com inscrição piloto, com inscrição do piloto ou dos pilotos, que pode ser dividido em dois, mais um mecânico, mais lubrificantes, enfim, tudo para ter o carro funcionando. Se não tiver quebra nem acidente, você gasta aí os seus 3 mil, 4 mil reais. É um brinquedo, vamos chamar assim, de brinquedo caro. Ok, se você for alugar o carro, pegar uma equipe de ponta, para andar, tudo mais, você chega em um custo de 12, 14 mil reais. É um brinquedo muito mais caro. Só que aí já é uma competição em outro nível. Já é realmente para ser competitivo, não para ser uma diversão. Deixa de ser um hobby, passa a ser um investimento. Um investimento. Você tem categorias do automobilismo que você consegue correr aí com 1.500, 2 mil reais. Também não é acessível para qualquer um, não é algo tão fácil assim de conseguir. E sempre foi. Isso sempre foi uma coisa cara, né? Sempre foi caro. E como você imagina, por exemplo, agora que o Brasil está chegando com menos pilotos, nós temos quase, temos o perigo de não ter piloto ano que vem, com o Felipe Massa, acaso ele não entre lá, e esse boato Rubens Barrichello, até bom que eu já uso o gancho. Existe um rumor que Rubens Barrichello pode voltar no ano que vem pela Sábia. Eu acho isso muito, muito difícil de acontecer. Pode, pode ser, pode, poder, pode. Tudo pode acontecer. O De La Rosa mesmo voltou pela Espanha depois de, afastado durante um tempão. Mas eu acho muito improvável que aconteça. Porque a Sábia quer dinheiro. Ela quer piloto que leve dinheiro. E segundo o Theo José falou, o Barrichello não tem dinheiro. Ele levaria a experiência dele, a capacidade nata que ele tem de ser acertador de carro, sabendo que o companheiro da equipe seria, no caso, o Sirotkin, lá da, o novato que deve estrear lá, o russo. Mas é mais provável que eles peguem um piloto com alguma experiência, um Adrian Sutil, por exemplo, algum outro piloto de experiência, para guiar, digamos assim, para liderar a equipe, e mais um piloto em atividade ainda. Pode ser o Barrichello? Pode, mas eu acho muito improvável. E também existe um outro sub-rumor dessa linha, dizendo que o Barrichello poderia correr no GP Brasil, pela mesma Sábia, com uma corrida de despedida dele. Eu também acho bastante improvável. É menos improvável, mas ainda bastante improvável, porque envolveria dispensar o Pérez, e o Pérez é quem está levando o dinheiro desse ano da equipe, o dinheiro da Claro é dele, então, esse ano, a vaga é dele, ou dispensa o Huckenberg, que é o cara que está fazendo todos os pontos da equipe esse ano. Então, é bem difícil que a Sábia opte pelo Barrichello numa última corrida. Possível é, mas eu acho difícil. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o Barrichello, eu também acho bastante difícil e improvável. Nunca vou dizer que não vai acontecer. Impossível, nada é. Mas é bastante improvável, exatamente por essas questões que foram levantadas. A Sábia quer um investimento de 7 milhões de euros, não de dólares, mas enfim. É bastante dinheiro de qualquer forma. É mais do que nós gastamos em restaurante no mês. É, é um pouquinho a mais. Então, é um investimento caro. Sem vinho, claro. É, porque aí fica mais só com a cerveja. A cerveja de 30 mil dólares, né? É aquela do Alonso. É. Eu acho bastante improvável que ele volte para a Fórmula 1. Quando houve a volta do Pérez, Pérez não, do... Dela Rosa, para a Espanha. Mas era pela Espanha, né? Mas, mesmo assim, as idades já eram diferentes. O Dela Rosa... O Barrichello estava com 40, 39 e 40. Agora o Barrichello está com 41. 41 para 42, acho que ele faz 42 em março, maio, Alguma coisa assim. Mas, enfim. Então, ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Eu acho difícil, não impossível. Pode acontecer. Pela experiência que ele tem, sim. Ele é o piloto mais experiente da história da Fórmula 1. Pelo número de provas que ele fez. Pelo número de temporadas que ele correu. Ele foi o piloto que mais andou em carros de Fórmula 1. Os carros mudaram um pouco. E vão mudar mais ainda no ano que vem com o motor novo. Então, eu não sei se a experiência do Barrichello, nesse caso, já é tão valiosa. Que ele dispense um valor aí de 20 milhões de reais, vamos falar, 7 milhões de euros. Em prol de uma... De um conhecimento técnico. Sendo que o carro vai ser outro. O Keras vai ser diferente. A bateria vai ser maior. Enfim, vai ter tudo diferente. Então, eu não sei se seria de tanta valia assim a participação do Barrichello. Eu acho muito mais provável, numa Sauber, a presença do Felipe Massa. Até para fazer o papel de líder, de experiência. É, porque hoje... Você acha que a Ferrari ajudaria ele? A Ferrari sempre... Porque ele disponibiliza o motor e tal. Então, a Ferrari sempre não. Não desde sempre. Mas há muito tempo eu tenho acordo com... Não com a Sauber, com o Peter Sauber na época de BMW. O Peter Sauber continuava lá na equipe. Óbvio, era a BMW, não contava com o equipamento Ferrari. Mas a Ferrari e a Sauber sempre tiveram um acordo nesse sentido. O próprio Massa começou pela Sauber. Sim, em 2002. Depois ele fez... Ficou um tempo como piloto de teste da Ferrari. Voltou para a Sauber. E depois ele foi para a Ferrari. Então, a ida dele para a Sauber é muito mais provável do que a ida do Barrichello para a Sauber. Claro que tá. Eu pense pelo lado da Ferrari. Por que a Ferrari vai investir no Massa? Vai dar dinheiro para ele correr na Sauber? No sentido de desconto de motor? Se é um piloto que já não mais interessa ele dispensar. Uma coisa é investir em piloto que eles querem para si. Outra coisa é falar, olha amigo, eu estou dispensado, você não serve mais para a gente. Mas a gente vai te dar uma bonificação porque você é bonzinho e bonitinho. É difícil. Além do interesse da competição, quer dizer, ainda pautado no interesse da competição, existe um interesse político. Sim, mas daí é mais fácil ele ir para a Lotto, uma Força Índia. Eu digo, sem o apoio da Ferrari específico. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo da Fórmula 1. O presidente da FIA hoje é o Jean Todt. Jean Todt da Ferrari, é. Jean Todt, ele era... Ele é cuidado da parte desportiva, da parte esportiva da Ferrari, certo? E o filho dele é o agente do Massa. É o agente do Massa. Então, por questões políticas, pode ser que isso aconteça. Interessante. E como você vê, o número de pilotos brasileiros em categorias internacionais, sobretudo monoposto, é minguando. Por que menos e menos pilotos chegam ao exterior? Você acha que o automobilismo brasileiro pode ser melhorado? Como para voltar a ter aquela quantidade exuberante de pilotos que a gente teve nos anos 80? E até o começo dos anos 90? Nada, na minha opinião, pelo menos, nada nunca é tão bom que não possa ser melhorado ou que não possa ser aumentado, enfim, melhorado. Investimentos são feitos em todas as instâncias do automobilismo. Para isso, cada estado tem mais tradição em um esporte em São Paulo. No estado de São Paulo é mais o automobilismo. Alguns estados é mais o kartismo. Sim, no sul também tem bastante. Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo são os três estados que mais têm tradição em automobilismo asfalto, vamos dizer assim. E no kart também, mas o kart no nordeste também tem uma relevância muito grande. Alguns estados, como o do centro-oeste, eles têm mais relevância na parte de velocidade na terra. Seja ela até no rali, cruz, nisso tudo. Então, investimentos são feitos sempre nas bases. Está aí o Super Kart Brasil que começou há dois anos, que vem numa ascensão enorme, querendo trabalhar com o pessoal da base. Então, tem investimento nesse sentido. O que está muito complicado, não só nesse esporte, como em qualquer outro, é conseguir apoio financeiro. A parte de patrocínio é muito complicada. A própria Stock Car saiu da TV aberta, ela só está fazendo três provas na TV aberta esse ano, ela foi para a TV fechada, para a Sport TV. Então, todos os níveis de automobilismo estão passando por problemas, não só a base. E todos eles são por falta de interesse e de investimento. Não sei por quê. É, financeiro, mas eu não sei por que a falta de investimento financeiro, sendo que o automobilismo é o terceiro esporte, entre o segundo e o terceiro esporte é audiência. Ele sempre briga com o voleibol em audiência. O futebol é disparado, isso daí não tem nem o que dizer. Mas as próprias montadoras estão investindo em Olimpíada e Copa do Mundo, então não estão investindo no automobilismo. Então, falta apoio até das próprias montadoras. A minha maneira de ver. Fica o recado, fica o recado. Ele que é da Federação Paulista de Automobilismo, então ele é uma pessoa que está do lado de dentro e traz esse retrato da opinião de quem está do lado de lá da mesa, que muita gente vai lá bater. Escuta como é que é isso, ele está dando o lado de lá, que é interessante trazer para o debate também, não é mesmo? Só fazendo o encerramento do programa, teremos o grande prêmio da Coreia nesse fim de semana. E teremos também, é Fontana ou é Houston, que vai ter de Fórmula Indie, rodada dupla, sábado e domingo vai ter corrida. Eu vou colocar no blog, vocês podem dar uma olhada lá depois. Vai ter rodada dupla de Fórmula Indie, sábado e domingo. Eu acho que é grande prêmio. Eu acho que é Fontana. É Fontana, né? Eu acho que é Fontana também, vai ter Fontana esse fim de semana, rodada dupla e grande prêmio da Coreia, que é naqueles horários do cão da madrugada, mas que enfim, para quem gosta, é muito bom. E tem promessa, promessa, não diz, de uma forte possibilidade de um tufão passar por lá no fim de semana, mexendo as coisas, vai ser bem interessante. Sempre que as provas são Japão, Coreia, China, Emirados Árabes, seja qual o estado árabe for, sempre tem problema de tempestade de areia, tufão, maremoto, essa possibilidade sempre existe. É verdade. Vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante, se não tiver. Se tiver, não vai ser nada interessante. Eu não quero ter um tufão, mas se tiver uma chuvinha, já me agradaria bastante para dar uma misturada. Sim, aí as coisas já mudam bem durante a prova, a própria chuva já dá uma boa mexida no grid. Dá uma diversão boa. E o ganhador da nossa promoção, o primeiro a responder, quem foram, na verdade, porque são mais de um, os vencedores da primeira edição do Paris-Dakar, do Rally Dakar, foi Danilo Silva. Danilo Silva foi quem ganhou a camiseta, não quem ganhou o Rally. Quem ganhou o Rally foi o Alain Genestier e José Termiot, pela Hand Rover, em 1979. E ele também, o Danilo, ainda completou. E na classe de motos, foi o Sirio Niveau, pela Yamaha XT500. Então, o ganhador é o Danilo Silva. E ele confirma também que a rodada dupla em Fontana, será agora em Houston, no Texas, que vai ser a rodada dupla da Indy, não vai ser em Fontana. Fontana será o encerramento do campeonato no dia 20 de outubro. Muito bem, gente, muito bem, gente, muito bem, gente. E o Weiner Hundertmark, ele deve dar uma dica. Ele falou, olha, o antigo campeonato brasileiro de marcas tinha Uno, Gol, Escorte, Voyage e Chevette. Na época, uma propaganda das montadoras principais. Hoje, apenas estrangeiras investem e pouco no automobilismo. É verdade, isso mostra como realmente pode e precisa ser melhorado o investimento das empresas também. E não só a empresa de montador, a empresa mesmo, que põe a marca lá. Marca de pão de açúcar, marca de, sei lá, Itaipava. É, não interessa, não sendo marca de cigarro, pode qualquer uma patrocinar. O talento ainda existe. Amém. O talento ainda existe, graças a Deus. Existe o espaço e o dinheiro. Mas falta o investimento nos talentos. Talento por si só não consegue nada. O Schumacher era um que o pai dele era zelador de um cartódromo, por exemplo. E alguém viu o talento e resolveu bancar a carreira dele. É, o Nubinho começou com o apoio da Arisco e assim vai. Muito bem, gente, vou me despedindo. Danilo Silva, você que ganhou a camiseta, escreva para mim o seu endereço direitinho. Coloque para mim por um e-mail. É contato.joseinacio.com Mande, Danilo, as suas informações. Vou repetir, meu e-mail é contato.joseinacio.com que você receberá na sua casa a linda camiseta do DakarSpirit.com.br que é a nossa marca parceira aqui do programa. Meu caro... Ah, então tem o patrocinador? Então eu vou ganhar... Não, parceira. Ela dá a camiseta em torno disso. O público agradece. Estamos fazendo uma via apenas intermediando o nosso parceiro com o público que ganha o prêmio. Eu mesmo não ganhei ainda nada. Ainda. Nem um bonezinho para mim? Infelizmente não agora, amigo. Nem um... Você tem Twitter? Não. Você tem Facebook? Facebook? Qual é o seu Facebook? Alexandre Vacari, meu nome. Vacari com dois Cs. Dois Cs. Alexandre Vacari. V-A-C-C-A-R. Então é facebook.com barra Alexandre Vacari. Então adicionem você, se quiserem conversar, se quiserem mandar sugestões para ele, levar para a Federação Paulista. Se quiser xingar. Dito o mobilismo, é de xingar. Bom, você pode... Sendo a mim, não, minha mãe, eu não vejo muito problema, não tem muito... Não tem muita objeção. Não, porque é como todo bom juiz de futebol, comissário esportivo, diretor de... É, sempre xingado. Então já estou até acostumando. É, é isso aí, seu filho. Aqueles caras... É, bem por aí. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui, espero que você volte outras vezes. Não, não tem brinde. É, não tem brinde. Então eu não volto. Não, tem lá um brinde, a gente pega um copo lá embaixo e a gente brinda. Ah, beleza. É um brinde. Fechado. Senhoras e senhores, foi um prazer. Até semana que vem, aqui no altv.com.br e nas reexibições no joseinácio.com, que você vê a qualquer hora. Tchau. Beijo, tchau. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.